O chocolate é um alimento produzido da semente do cacau. Quando consumido com moderação e incluído num estilo de vida saudável, pode ter muitos benefícios quando consumido na sua versão mais pura, o chocolate preto. O chocolate preto tem um elevado teor de cacau, contém menos açúcares e gordura que as restantes opções. É recomendada a ingestão de 1 ou 2 quadrados com teor de cacau superior a 80%. Como em todos os alimentos, a palavra-chave é sempre a moderação. Gostaste-se? Põe like, partilha e subscreve o canal. Até ao meu próximo vídeo!